Sejam bem-vindos a mais um vídeo com um ônibus da empresa útil, prefixo 9831, do quadro que fim levou. Esse ônibus é o Marco Polo Paradiso G6, 1200, ano 2008, chassi Mercedes-Benz O500RS. Esta foto mais atual foi tirada na cidade de Santos Dumont, Minas Gerais, no dia 25 de setembro de 2017. Depois de muitos anos da empresa útil, ele foi para a Meridiana Turística, na cidade de São João de Pomoceno, Minas Gerais. Nesta empresa, ele mudou seu prefixo para o número 18003 e manteve as cores da empresa anterior, mudando só alguns detalhes. Esta foto mais atual foi tirada na cidade de Aparecida, São Paulo, no dia 16 de dezembro de 2018. Depois de um tempo na empresa Meridiana Turística, ele foi para a Maxwell Tour, da cidade de Campo do Brito, Sergipe. Nesta empresa, ele mudou seu prefixo para o número 2014, manteve a cor azul das empresas anteriores, mudando somente alguns detalhes, como a escrita na cor vermelha e na cor verde. Reparem também que ele mudou sua placa para a mais atual, a Mercosul. Esta foto mais recente, com layout atualizado, foi tirada na cidade de Salvador, Bahia, no dia 10 de dezembro de 2023. E depois de pouco tempo na empresa Maxwell Tour, ele foi novamente vendido e está atualmente como ônibus particular. Reparem nessas fotos, que ele está com a mesma pintura da empresa anterior e também o prefixo, e foi tirado o nome da empresa. Essas fotos, são as mais recentes que achei sobre ele. Foram tiradas na cidade de Caruaru, Pernambuco, no dia 16 de agosto de 2024. Reparem que esse ônibus está muito bem conservado e todo original. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do Youtube. E ative as notificações para ver mais vídeos como esse, do quadro que fim levou. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E ative as notificações para ver mais vídeos.